é uma coalhada do leite mesmo e se é processado né tô fazendo chocolate é uma história parecida tá ligado só que a advogada e abandonou a cidade eu não tô na cidade não abandonei e tô tentando ainda eu faço prova e aí eu vou tirar eu já tirei eu já tirei eu vou deixar gravando se eu gravei nada hoje da colheita né mano e fora já já o ficava e nada mas ele tá produtiva Você não tem subsídio, né? Você não vive disso, né? Mas tem um subsídio aqui, cara. Ele já 100% morto, né? Tá vivo. Tá vivo, né? Tem que saber, né? O que é esse menino? É, se ele vender, o problema é dele, mano. Ele quer vender, ele é de bom? Aí eu não falo, né? Eu conheço da lei, sei que era ele que eu pedi pra fazer o acesso e vender, mas a gente quer saber. Ele é de bom? Tudo bem? . 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 no mesmo lado tá ligado aí vai quebrar aqui ó ele vai quebrar no meio pra cá vai ficar só dois bracinhos agora essa forma não tem dois lados ninguém vai comer 100, 100 e 2 de uma manhã desse jeito se deixar esses galhos aqui ele não quebra pro lado? ele quebra pro lado não quebra? é mas aí ele você escolhe porque não merece uma mão né? deixa ele amadurecer você retira e corta ele não não mas ele pode cair a qualquer hora velho ele tá envergando tá vendo que ele tá envergando pra lá? o lá de cima o lá de cima o grandão mesmo que a gente come o do último andar certo? a seiva além de tá dividindo pra esses pequenos a seiva e não tá amadurecendo de cima repara que tá demorando pra amadurecer tira os grandes entendeu? é isso? pra ele ficar mais leve o pé aí eu tô tirando esse aqui ó porque ó ele tá envergando pra lá ó aí você arrumar um saco e põe dentro pra amadurecer visse com a faca assim ó não mas ele tá pegando o de cima lá o de cima tá amarelando mas é mais desses aqui ó esses grandes ali não durecem ó mas você sabe porque que ele tá afim Guilherme? o mamão fica pequenininho é porque ele já tá muito velho é aí ele vai crescendo crescendo você entendeu? você não vai pôr pra amadurecer não? vai pôr embaixo tá ah tá pega um saco e põe dentro ó o sérgio seria esse do último andar aqui já tá amarelo já e tira esse esses aqui ó eles estão deixando o da ponta amadurecer nesse aqui ó tá vendo esse grandão isso tira ele que ele já tá mais no ponto de amadurecer aí vai alivinhando o pé você pega o saco, entende? o saco lá